Olá pessoal, aqui é William Jacob e é com grande alegria que aqui estou mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo das obras de Léon Denis, lembrando que estamos fazendo aqui o estudo do livro O Porquê na Vida e hoje especialmente é o nosso décimo estudo e ainda estamos no capítulo 2, que é um capítulo muito belo em que Léon Denis vai tratar aqui de várias e várias questões, o título do capítulo é Os Problemas da Existência e hoje nós encerraremos este capítulo e no próximo estudo falaremos já do terceiro capítulo em que Léon Denis falará sobre Espírito e Matéria. No estudo anterior nós falávamos aqui das consequências da negação da imortalidade da alma, essa ideia do nada, essa ideia de que a morte aniquila tudo e a todos e como consequência final, como Léon Denis colocou muito bem e no estudo anterior ficou faltando esse detalhe, é um incentivo ao suicídio, o indivíduo que de certa forma não tem esperanças de continuidade de vida, acha que de fato a morte é o fim, diante de algumas provações mais difíceis, mais dolorosas, eles simplesmente optam por abreviar a própria existência. Então essa é uma das consequências trágicas do próprio materialismo dessa negação da vida futura. Agora nesse ponto em que nós estudaremos hoje, Léon Denis vem trazer uma outra consequência que é essa ideia de não compreender muito bem as desigualdades observadas de maneira chocante na sociedade. Vejamos como Léon Denis coloca de uma maneira bem lúcida a crença no nada, ao mesmo tempo que arruína qualquer sanção moral, como falamos no estudo anterior, deixa sem solução o problema da desigualdade das existências, no que toca a diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Isso é um ponto interessante, porque a gente olha para a sociedade e percebe que há indivíduos em situações as mais diversas. Há desigualdade social em que o indivíduo já nasce naquele meio e ele nada fez por, de certa forma, merecer aquilo. Poxa, o que leva o indivíduo a nascer, por exemplo, lá na Etiópia, que é um país extremamente pobre, e o que leva outro a nascer nos países nórdicos, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, com um nível de vida, uma qualidade de vida muito maior do que os irmãos africanos? E eu acompanho, por exemplo, o Instagram do Fraternidade Sem Fronteiras, que faz um trabalho magnífico de aliviar um pouco a miséria desses irmãos. E a gente usa camiseta, incentiva padrinhamento, enfim, são formas e formas em que temos as possibilidades de colaborar para reduzir tudo isso. Mas é difícil olhar para uma imagem de crianças numa situação realmente de miserabilidade total e não se questionar, puxa vida, por que dessas desigualdades? Por que que uns vivem na abastança e outros vivem na falta do básico? Não tem água, não tem remédio, não tem nada. E às vezes a gente pode olhar não só para a África, mas aqui mesmo no Brasil, em algumas regiões mais difíceis, e Fraternidade, ele estende o seu trabalho não só na África, mas aqui também no Brasil, com vários projetos. Essas faculdades, as aptidões, olhamos para o indivíduo que é um gênio do instrumento, ele toca vários instrumentos com uma facilidade enorme e sem a necessidade de fazer tantas e tantas aulas, enquanto outros, aí eu cito a minha própria experiência, faz um ano e meio de aula de acordeon, sanfona, e os dedos parecem que não iam, parecem que não tinham uma sincronia, e de repente eu vendo a minha sanfona para um amigo que já tocava muito bem viola e violão, e esse amigo, ele pega e começa a dedilhar a sanfona, e com uma enorme facilidade, dentro de poucos meses, é claro que também pode ter se esforçado mais do que eu, mas percebi esse desde o início, que ele tinha ali uma aptidão maior para o instrumento, e então ele depois virou músico, inclusive profissional, começando com a mesma acordeon que eu, simplesmente, falei, não, por agora não, depois talvez eu retorno e tento, ver se eu consigo, e está no meu projeto reencarnatório ainda, aprender a tocar sanfona, que é um instrumento que eu admiro, gosto demais, então a gente fica olhando que, acaso, esse meu amigo, alguém pode até dizer assim, ah, eu tocava um outro instrumento, então já tinha noções ali importantes de música, mas em outros casos, em que crianças, diante de alguns instrumentos, elas simplesmente pegam e já começam a tocar com uma facilidade, como se lhe fosse algo familiar, e é, porque certamente em outra encarnação ela já teve o contato, e nessa agora ela só desperta, mas aí eu já estou dando spoiler dos próximos estudos, hoje o que Leandrino nos faz aqui é apenas deixar aí uma sementinha na dúvida e fazer um combate a essa ideia do nada, vou fazer até uma pausa aqui, que a gente citou até agora essas questões de riqueza, pobreza, de aptidão com instrumento, eu poderia aqui incluir inclusive a aptidão com o idioma, há certas histórias que tocam mais os indivíduos do que outros, mas nele agora ele vem trazer inclusive esses bons do coração, são as virtudes, por que que para algumas pessoas perdoar é tão fácil? Ou na verdade, eu digo até que mais importante que perdoar é não guardar mágoa, não guardar rancor, não sentir ódio, algumas pessoas isso é algo que a gente olha, como é que pode ter um coração tão bom? Como é que pode ter pessoas tão desprendidas? Essa semana mesmo tivemos uma experiência aqui no nosso grupo, olha, é de emocionar, uma das pessoas que fazem parte do nosso departamento de assistência social, levou uma cesta básica para uma família cadastrada, e ela depois retornou com o áudio agradecendo o grupo, porque a cesta chegou em boa hora para ela, mas ela achou por bem dividir o que ela ganhou com a vizinha, porque a vizinha ainda não tinha recebido um auxílio e então estava numa situação mais complicada do que a dela. Isso nos encheu de alegria de ver que às vezes indivíduos que estão numa situação tão difícil, faltando ali o básico, com tão pouco no armário, na geladeira, ainda encontram forças de dividir o pouco que tem com quem tem menos. E a gente que está com o armário cheio, com a geladeira cheia, quando alguém bate à porta pedindo, a gente fala assim, ah, mas vai que eu preciso disso daqui uma semana? Poxa, mas tem alguém precisando agora. Então quando a gente olha para um ser e fala, poxa, como é que ele tem esse desprendimento, tem esse coração, será que isso também não pode ser explicado pela reencarnação de um indivíduo que já passou por situações difíceis e agora sabe porque sentiu na pele a fome? É claro que eu não posso desconsiderar aqui que talvez a experiência desta encarnação, nesse caso que eu citei, possa ter despertado isso nessa pessoa. Nós não podemos ignorar isso, porque há indivíduos passando por provas e eles saem bem dessas provas, saem engrandecidos com tesouros do coração que chamam a atenção de nós outros. Então, mas eu estou colocando uma possibilidade de que indivíduos que isso não foi desenvolvido nesta encarnação, de onde veio então? Porque Leandrini vem falar aqui agora mais na frente, porque a carne e o sangue por si só não explicam as diferenças entre nós. Vamos continuar com Leandrini? Os favores da fortuna, enquanto que, vamos ler então a frase do começo, com efeito, porque para uns todos os dons do espírito e do coração, os favores da fortuna, enquanto que tantos outros não têm em partilha, senão a pobreza intelectual, vícios e miséria? Porque numa mesma família, que eu vinha falando antes, pais, irmãos, provenientes da mesma carne e do mesmo sangue, diferem-se essencialmente sobre tantos pontos. Porque se a leitoriedade explicasse tudo, como alguns tentam aí colocar, como sendo a explicação de tudo, poxa, todos os filhos deveriam ser iguais uns aos outros, ou deveriam ter pensamentos idênticos aos dos pais. Isso pode acontecer de ter uma semelhança? Pode. Porque os pais exerçam uma influência muito forte na criação dos filhos, mas é óbvio que em vários casos há uma diferença aqui do pensamento do filho com o pai, gritante, e pode ser um pensamento religioso, pensamento político, social, enfim, em relação a vários assuntos, nós não podemos dizer que a carne e o sangue explicam. Inclusive na questão instrumental que eu falei, dos dons, a gente percebe vários gênios da música que não tiveram pais gênios da música. E acontece às vezes o inverso, em que esses gênios não têm filhos com a mesma capacidade que eles, às vezes não têm capacidade nenhuma em relação àquela aptidão do pai. Então a carne e o sangue, meus amigos, eles não explicam nada. Tem um amigo que até brincou uma vez e falou, William, se o sangue resolveu essa situação, quando a gente fosse receber uma doação, a gente pegaria algo de aptidão, enfim, de um vício daquele que doou, e não é o que acontece. Então, meus amigos, é importante a gente destacar essas questões, porque elas vêm lançar luz sobre vários pontos antes considerados obscuros. Ele é um deriva em colocar e nos deixar o convite para os próximos estudos. Todas, aliás, tantas questões insolúveis para os materialistas, assim como para muitos crentes, essas questões vamos examiná-las brevemente à luz da razão. Então, com esse suspense de León Nelly, com esse mistério que ele nos deixa, eu encerro o estudo de hoje, convidando a todos que continuem aqui conosco, neste esforço muito pequeno, é verdade, para trazer a todos vocês um pouco do pensamento de León Nelly. Mas eu sempre insisto que esse livro, Porque da Vida, é uma obra maravilhosa e esse espaço que nós temos, embora importantíssimo, ele não é o suficiente para que todos nós tenhamos noção da grandeza que é a obra denisiana. Então, eu convido a todos que, assim que puderem, é claro, reflitam, leiam e tentem compreender a proposta de León Nelly, que era uma proposta sempre de amor, uma proposta sempre de solidariedade, procurando trazer à humanidade um pouco de esperança e otimismo, que é algo que muitas vezes nos faz falta atualmente. Meus amigos, muita paz e até o próximo estudo das obras de León Nelly. León Nelly